Coração a dente e pés a caminho. Meu nome é Mário Cecília, tenho 7 anos e sou dizimista mirim. Sou dizimista mirim desde pequena e faço isso para ajudar a igreja. Ser dizimista mirim é pouco e quero ajudar mais. Ser dizimista é uma caminhada vocacional. Bem, você também é pra ser dizimista.